Você fala que além de cantador, vento e droga o caminho é muito tétrico Tem balança de cálculo geométrico e na favela é um atravessador Vez por outra também é lutador e tem o sonho de ir pra UFC Já entrou no grupão do PCC despachando maconha e cocaína E toda noite tem lucro na esquina e isso é muito bonito pra você O intriga comigo não é claro e eu desejo ali ver uma coroa Que eu consigo uma fama muito boa pra que perto a pessoa lhe encare Depois troca o seu carro na Ferrari pra correr da maneira de Piquet Vá pra Globo lançar o seu CD como logo relógio no papel Depois uma pulseira marrom na tela e isso é muito bonito pra você Você disse uma vez do Piauí e outra vez foi dizer do Iguadu Que agora entrou pro clube full e é o homem mais alto do que isso Veste a roupa é maior que pro cilí pra dar aula de grande karatê E na verdade ele curta bambuleiro, passa a mão em gorducho e em careca E toda noite na rua desmulheca e isso é muito bonito pra você Eu desejo da arte panorâmica que consiga a camisa da Slay Depois calça marrom do tipo crepe E a viola mais nova e mais dinâmica Que cá na casa coloque mais cerâmica e pra um menino ter algo da Nestlé Que consiga um espaço na TV E que depois siga a sua trajetória Jesus, e com mais fé e com mais glória Que isso é muito bonito pra você Você diz que na grande trajetória Deus lhe deu uma esposa de presente A conversa é bastante diferente Que eu já tenho um diálogo na memória Você diz que é paixão que honra a glória Que em casa é quem digna o seu cachê Na cozinha tá a regra de azer Mas fazer desse jeito ninguém quer Todo dia ele apanha da mulher Isso é muito bonito pra você Eu desejo você ter bem mais dor Pra plateia gravar com o festim É você desejando maior a minha Você eu desejo que é bom Que a viola mais nova e com mais som Pra você gravar bem o seu CD Que ao invés de ter show, grita e auê Eu desejo que o invés da cantoria Nas estrofes lutando com o ensino Isso é muito bonito pra você Mas a Crisio me diz todos os dias Que aqui onde chega eu posso ir crédito Esse feito pra mim é muito inédito Pois não conta das suas regalias É pivô de diversas covardias Coleciona de brinde a Beyoncé Já passou cinco meses na DP A polícia todinha lhe conhece E quando sofre uma crítica ele merece Isso é muito bonito pra você Eu desejo o perdão do patamar Com a fé e esperança na política É você que o trabalho faz e clica E ao seu passo eu é no dia E desejo uma casa lá no baile E desejo a família se formar Pra somente não tá no ABC Que essa arte distribui o seu cachê E que no mundo cantando vem mais fama Na TV ou no rádio ou no programa Isso é muito bonito pra você Você diz que é ardente como chama E se transforma igualmente um lobisomem Por não ter condição de ser mais homem Tá virando garoto de programa Ele teve coral mas foi pra lama E eu não sei explicar não sei porquê Quando vai festival rouba um cachê Quando vê coisa fácil passa a mão E onde compra fiado dá campão Isso é muito bonito pra você Você diz que eu sou ladrão Que eu vivo em esquina com cigarro Que eu sou pobre Que não tenho nem carro Nem espaço pra melhor profissão Passo fome demais e falo com pão Que eu lego a ajuda do CD Que eu minto que não tenho só a fé Você pega os defeitos que contém Que é putada a pessoa que não tem Isso é muito bonito pra você Companheiro me entenda muito bem Se o assunto é só esse eu cantei Isso é muito bonito eu só falei Porque isso na arte me convém Você tem os caminhos mas não tem essa arte de ter o meu prefeito Não consegue na arte de ter o meu prefeito Não consegue na arte de ter o meu prefeito E não tem nome daqui pra o Iguatu E vai cantar o assunto papangu Isso é muito bonito pra você Você diz que eu sou ladrão Você diz que em mim falta uma glória Que a cabeça que tenho não tem mente Que eu erro na forma do repente Não consigo de fato cantar bem Eu não peço na forma de um trem Que na arte não tem um só cachê Que não canto repente na TV E como eu não tenho fome e nada brilha E acabou de cair na armadilha Isso é muito bonito pra você Valeu! Valeu!